Bom dia. Bom dia. Eu vou querer umas panquecas doces, de frango, verdes e de queijo coalho. Tem vitamina de morango? Tem sim. Então me dá dois litros dessa, por favor. Bom dia, Remédios. Bom dia, Soledade. Já vai comer agora? Não, obrigada. Não se preocupa. Eu só vou tomar um café. A Suzy tá lá fora, comprando panquecas. Não, obrigada. Eu tô bem assim. Ah, é verdade. Não me contou como foi na boutique. Te deram um trabalho? Eu não fui. Ai, Soledade, por quê? Combinamos que iria na segunda. Depois passou pra quarta porque não se sentia bem. Já deixou passar uma semana. Pois é. Acontece que eu só tenho cabeça pra minha filha nesse momento. Eu tô preocupada. Ai, Soledade. Mas por quê? Porque ela sai muito cedo. Diz que vai à academia, mas não a vejo o dia todo e chega tarde. Francamente, eu não acho que ela esteja fazendo exercício o dia inteiro, todo esse tempo. Ela tá me escondendo alguma coisa. Ah, melhor não falarmos de esconder coisas, por favor. Acaba com esse medo. Se não por você, pela Ana Lúcia. Essa moça não pode viver assim. Tem que viver a vida de acordo com a idade dela, Soledade. É que... As panquecas estão aqui, dona Remédios. Eu também trouxe uma vitamina de morango que a senhora gosta tanto. Obrigada, Suzy. Olha, leva o café pra dona Hélida. Sabe como ela gosta de ter a mesa posta, né? E caladinha, que assim fica mais bonita. Ai, não. Leva você. É que... Como é? Quando a Viúva Negra tem show de estreia, ela fica insuportável. Suzy. Ai, eu já vou, já vou. Não seja abusada, hein? Já vou. Já vou. Com cuidado. O que essa menina disse? Que estreia é essa? Aham. É que a dançária estreia hoje um novo espetáculo. Eu não sabia. Ah, não. Não te disse. Ah, mas eu e você fomos convidadas. E, claro, a Ana Lúcia também, com certeza. Não, mas eu acho melhor que a gente não vá. Não, porque eu não quero que... Que a Ana Lúcia pense que eu estou apoiando ela. Pode se iludir. E eu não quero que ela trabalhe nesse circo. Não. E acabou. Ai, Jesus, abençoado. Daqui a pouco eu busco a bandeja. Não, mas eu acho melhor que a gente não vá. Não, mas eu acho melhor que a gente não vá. Não, mas eu acho melhor que a gente não vá.